Com esta matéria, a Polícia Civil prendeu um investigado e aprendeu que um celular também foi? 32, um celular não, 32 celulares furtados, teve drogas, teve arma, isso no mercado central de Aracaju. Quanto tempo nós estamos pedindo aí segurança no mercado central. Eu frequento aí praticamente duas, três vezes na semana, eu tô rodando por aí. É olho no olho, é bronca na tela. A gente divulgou por aqui diversas ações da polícia para recuperar celulares roubados durante o pré-caju. Após a veiculação dessas matérias, a população denunciou um comércio de aparelhos roubados em Aracaju. Mais precisamente, na região dos mercados centrais da capital sergipana. A polícia em posse dessas informações então começou a investigar e chegou até um homem no mercado central. Durante a abordagem a este suspeito, ele estava em posse de um revólver calibre .38 municiado. E olha que o suspeito possui uma ficha criminal extensa. Por tráfico de drogas e até roubo. Ainda no local, havia 32 celulares roubados. Além de 22 aparelhos que já estavam sendo desmontados. Todo o material e o suspeito foram encaminhados até a Delegacia de Turismo para serem tomadas as medidas legais cabíveis ao caso. E continuar as investigações para descobrir se mais pessoas estão envolvidas. Com imagens de Rússio Vicente e apoio de Cristiano Souza. A reportagem é de Antônio Cardoso. Valeu Antônio Cardoso. Precisa mesmo fazer essa limpa de vez em quando, quando em vez. Dar uma ação para segurar essa turma que está ali dentro só aprontando.